Nas últimas semanas eu tenho recebido muitas dúvidas sobre o recém-lançamento de L'Oreal, a linha L'Oreal Metal Detox. Muitas pessoas perguntando, será que é pro meu cabelo, Carol? Eu sou colorida, sou descolorida, eu tenho cabelo virgem, será que eu posso utilizar essa linha? Que negócio é esse de metal no cabelo? Como é que funciona isso, né? Você sabia que dependendo da cidade, da região, do país e até da casa que você mora, a água que você utiliza aí pra tomar banho pode ter mais ou menos metais. E esses metais, né, o cabelo vai absorvendo, né, porque o nosso cabelo é como esponja, principalmente se o cabelo é poroso aí, que ele absorve muito mais. E aí esses metais acumulados aí no nosso fio podem influenciar em alguns tratamentos e também no processo de coloração e descoloração. Então o L'Oreal Metal Detox tem uma tecnologia exclusiva e no vídeo de hoje eu vou contar tudo pra vocês. Então roda a vinheta! Olá, pessoas brilhosas, hein, de malem-malem, sejam bem-vindos de volta, welcome back to meu, o seu, o nosso tia-tinho. E eu tô muito feliz aqui porque L'Oreal me convidou, eu tô muito chique, chique e poderosa. Eu sou rica! L'Oreal me convidou pra testar e contar pra vocês um pouco mais de como funciona o lançamento L'Oreal Metal Detox. Então se eu tava procurando essa resenha, isso foram umas das pessoas que pediu, Carol, eu quero muito a resenha dessa linha, já deixa o likeão da brilhosidade. Se você ainda não é inscrito no canal, tá chegando por aqui agora, seja bem-vindo, inscreva-se. Meu nome é Carol Kiyoko, eu sou pós-graduada em tricologia e cosmética. Tô aqui na internet desde 2010 fazendo resenhas pra você entender como que funciona o seu cabelo. E hoje, L'Oreal Metal Detox. Então se inscreva, deixa aquele likeão que a gente ama. E já deixa um comentário aqui, né, se você tava com dúvida nessa linha, se você já usou. Deixa sempre um comentário pro YouTube entender que você ama esse canal e te entregar conteúdo novinho assim que sair por aqui. Então L'Oreal me enviou, gente, uma bolsa linda, mas a bolsa tá cheia de peso de cachorro. Eu deixo eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente, essa bolsa linda com lançamento de L'Oreal Metal... Cheio de pelos de... Ignorem os pelos de cachorro. L'Oreal Metal Detox. Um lançamento, gente, que L'Oreal estudou durante sete anos pra poder trazer pro mercado. Então a linha que a gente tem acesso, né, consumidor final, é essa aqui com shampoo e máscara de tratamento. E o seu profissional, aquele que você vai lá no salão, né, fazer descoloração, fazer coloração, ele tem acesso a mais itens, tá? Que a gente, eu vou explicar aqui pra vocês mais ou menos como funciona. Mas essa linha, ela tem uma poderosa molécula patenteada pela L'Oreal, que inclusive é única no mercado. Olha só que luxo, gente. É luxo, é riqueza. Eu sou rica! E essa molécula de glicoamina, ela possui nanotecnologia. Então ela é minúscula, minúscula, minúscula. Ela vai dentro do seu cabelo, penetra no córtex e ela abraça essa molécula de metal. E ela fala assim, metal, aqui não, pode ir saindo. E aí ela vai neutralizar o metal do seu cabelo, permitindo uma melhor cor aí quando você pinta o seu cabelo, né? Já aconteceu com você quando você pintou o cabelo? Poxa, Carol, não ficou daquela cor que eu queria? Tava tão bonito na caixa, na hora que passou no meu cabelo não teve nada a ver. Porque esse metal, na hora que você foi pintar o seu cabelo, ele interagiu com a fórmula e acabou oxidando a cor do seu cabelo. Ou então, você comprou aquela máscara maravilhosa, babadeira, aplicou no cabelo e não teve efeito nenhum. Pois é, o metal, ele pode estar influenciando no resultado dessa máscara também por conta desse acúmulo. Então o metal, gente, ele tá presente aí na água que a gente toma banho, dependendo da cidade, da região, do país que você mora, ou até na casa que você mora, né? Tem algumas casas aqui no meu bairro que são casas muito antigas, que não tem tubulações novas, né? As tubulações são antigas de metal e aí enferruja tudo e, ó, o pessoal, meus vizinhos aí, tá tendo uma dor de cabeça, né? Imagina, gente, todos esses metais presentes na água acumulando aí a longo prazo, né? E nenhuma tecnologia pra poder retirar esses metais do fio. Então o L'Oreal estudou aí sete anos, né? Aliás, L'Oreal, vou te falar, tá babadeira, hein? E desenvolveu essa linha com essa poderosa molécula. Então aqui a gente tem o shampoo e a máscara e o profissional, quando você for fazer a descoloração lá no salão, né? Quando for fazer aí o colorido, a morena iluminada, o ruivo, o profissional acho que ele tem acesso a quatro itens, tá? Então é um shampoo de tratamento que já vai retirar o metal e aí tem a máscara de tratamento e tem alguns itens diferentes do nosso consumidores finais que a gente vai usar em casa, né? Então como é que eu vou utilizar essa linha, Carol? O primeiro teste que eu fiz com ela, né? Já foi aí na fase de descolorir as minhas pontas verdes. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou testar, porque ponta verde pra mim é bem difícil de fazer, né? O cabelo fica amarelo, pega o verde fácil, mas às vezes não pega aquele verde limão que eu gosto. Eu gosto de um verde limão, ai meu Deus, eu sou apaixonada por verde limão. E aí às vezes não fica aquele verde limão, fica um verde meio esquisito, um verde não muito legal e aí eu acabo desistindo. E dessa vez eu queria muito verde limão e eu falei, vamos tentar essa linha. Vamos ver se vai funcionar. Então, alguns dias antes eu já comecei a utilizar Metal Detox. Metal Detox tem um shampoo que é simplesmente maravilhoso. Gente, esse shampoo ele parece um creme. Ele faz uma limpeza tão gostosa, uma limpeza tão suave e ele não possui sulfato forte em sua fórmula. Então ele faz uma limpeza realmente maravilhosa de tratamento, não resseca os fios. Ela tem uma fragrância tão gostosa. Uma fragrância, gente, que me lembra bergamota. É uma coisa cítrica, é um cítrico frutal. Nossa, é muito gostoso. Lembra um pouco limão siciliano. Mas no fundo dela, né, as notas de coração. Eu acho que é de coração. Gente, será que... Gente, será que eu tô falando errado? Eu sinto também uma coisa mais amadeirada, almíscar, né. Uma fragrância, assim, muito sofisticada, maravilhosa. E na hora que você passa o shampoo no chuveiro, vem aquele cheiro maravilhoso. Um cheiro que traz um bem-estar, que dá uma sensação, assim, de limpeza, de tratamento profissional. E aí você aplica, né, o shampoo no seu couro cabeludo. Vai puxando a espuma aí pros comprimentos, igual eu já ensinei num vídeo aqui no canal, como você lava o cabelo bonitinho, certinho, sem danificar as pontas. Então eu vou deixar linkado aqui em cima pra você. E aí vai massageando, enxágua e depois você pode aplicar a sua máscara de tratamento. E o legal, gente, é que esse shampoo, em sua fórmula, além da molécula de glicoamina, né, essa nanomolécula que ela já vai ali neutralizando, eliminando esse metal ali dos seus fios, ela promove uma ação muito gostosa no couro cabeludo, não resseca, não retira a oleosidade natural do seu fio. Então é um couro cabeludo que fica equilibrado e acalmado por conta ali da sua fórmula. Então é uma fórmula que eu gostei muito, é um shampoo maravilhoso, é um shampoo altamente viciante. Dá vontade, L'Oreal, de vocês mandarem um galão de 20 litros. É muito bom esse shampoo, gente. É simplesmente maravilhoso, uma tecnologia incrível, realmente. Traz muita sedosidade, mas já no shampoo eu sinto ali um pouco de hidratação e nutrição também por conta dessa nova tecnologia glicoamina. E aí depois disso você vai pra máscara de tratamento. A máscara de tratamento também tem essa fragrância. Gente, que fragrância gostosa. E o cabelo fixa muito esse cheiro. Ai, fica muito bom. A consistência da máscara é uma consistência intermediária. Essa máscara tem uma cosmeticidade incrível. Na hora que você vai enluvando no cabelo, né, enluva aí do comprimento às pontas, você percebe o cabelo super sedoso, tem uma ação desmaiadora. E o legal de tudo é que você percebe também uma ação nutritiva. E é uma das etapas do cronograma que eu mais gosto, né, gente? Essa sedosidade, esse cabelo malemolente, livre de frizz, que a nutrição é sensacional, né? E aí a própria marca fala aqui que você deixa um tempinho de pausa de apenas um minutinho, super rápido e enche água. Vou falar pra vocês o que eu senti com esse tratamento. Eu sinto muita nutrição. Então é um cabelo que desmaiou. Eu sinto que ele não reduz o volume do meu cabelo. Meu cabelo continua com volume. Então onduladas, cacheadas e cresces, vocês vão amar essa linha, tá? Porque ela não reduz volume. Mas ela deixa aquele desmaiado gostoso, cabelo bem sedoso. Bastante nutrição, muito brilho, muita hidratação. E sim, vocês estão vendo esse verde limão aqui. É porque alguns dias antes eu já comecei a utilizar metal detox. E eu percebi muita diferença. Não só a diferença do meu verde limão, mas no meu azul que tem aqui na frente também, né? Eu percebi que a aplicação do pigmento, e olha que o meu pigmento é um pigmento fantasia. Então eu fiquei com medo se ia funcionar ou não. E super funcionou. Então eu percebo. Realmente 100% da cor, porque a cor que tava o verde limão da embalagem está aqui presente no meu cabelo. O verde limão tá aqui, maravilhoso, do jeito que eu queria. O azul também tá aqui, do jeito que eu queria. Eu percebo muito brilho. Parece que o cabelo acende, gente. É sensacional. Fica um brilho, uma sedosidade incrível. Hoje eu estou no meu segundo day after. Então tem três dias que eu lavei o meu cabelo. Meu cabelo ainda tá livre de frizz, sedoso, nutrido, com uma textura, gente, maravilhosa. É realmente cabelo de salão. É L'Oreal, né, gente? Assim não tem o que dizer, né, L'Oreal? E o legal de tudo é que se você tem cabelo virgem, você pode utilizar. Se você tem química de alisamento, você pode utilizar. Se você é ondulada, cacheada, crespa, tem cabelo virgem natural, tem coloração, descoloração, você pode utilizar. Metal Detox é indicado para todos os tipos de cabelo e, em especial, para quem faz aí coloração e descoloração, loiras, mexadas, né, morana iluminada. Essa linha vai trazer muita sedosidade, brilho, malemolência, enfim, é um tratamento completo perfeito. Carol, então, se L'Oreal Metal Detox pode ser utilizado em todos os tipos de cabelo, em que etapa do cronograma eu vou utilizar essa linha? Olha, eu não colocaria ela, gente, dentro de etapa de cronograma, por mais que ela tenha uma ação bem nutritiva. Por quê? Vai depender de cada cabelo. Aí você que vai escolher. Você pode utilizar Metal Detox uma vez por semana para fazer, né, essa limpeza aí dos metais. E assim, gente, o cabelo fica bem sedoso, bem gostoso, você sente realmente efeito de detox. Parece que foi ali, limpou o que tinha, o cabelo fica assim, bem mais leve, bem sedoso, bem malemolente. Parece que fez assim? Parece não, né, Carol? Fez realmente essa limpeza detox, sem ressecar o couro cabeludo, sem ressecar as pontas, isso é o que é o mais legal. Então você pode utilizar aí uma vez por semana, se você quiser. Uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, vai depender do seu cabelo. Usou, gostou? Pode incluir aí na sua rotina cabelística a melhor forma que você quiser. Pra mim, eu gostei de utilizar ela. Na verdade, eu gostei de utilizar ela todo dia. Eu queria utilizar ela todo dia. Porque fica um cheiro tão gostoso, o cabelo fica muito sedoso, muito malemolente, um aspecto bem saudável, ainda mais eu que tenho partes descoloridas, a gente sabe que resseca muito. Óbvio que eu queria utilizar ela todo dia, né? Mas eu gostei de utilizar ela aí com um intervalo de aproximadamente 8 dias, um pouquinho mais de uma semana, né? Porque eu percebo que até os tratamentos que vêm nos dias seguintes, né? Poxa, lavei hoje com metal detox, esperei mais uns 2 dias. Vou lavar e vou utilizar, por exemplo, uma linha que eu amo, que é a Enforcer. Enforcer de L'Oreal. Nossa, o resultado dela parece que é potencializado, sabe? Então, parece que a máscara vai tratar muito mais o cabelo, porque neutralizou aqueles metais que estão ali presentes no fio. Então, você vai colocar dentro da sua rotina da melhor forma que você quiser. Não existe uma regra. E para adeptas da técnica low pool, ambos os produtos são liberados low pool. Então, o shampoo faz uma limpeza muito suave. A máscara, né? Faz um tratamento incrível também liberado a low pool. O shampoo não contém sulfato forte em sua fórmula. Então, é maravilhoso para as técnicas também. É isso, gente. Eu não tenho, assim, o que dizer. Não tenho, não tenho o que dizer. Eu estou super feliz por o L'Oreal ter lançado essa linha, por ter me convidado, porque eu estava há muito tempo querendo fazer esse verde-limão. Mas estava com medo, porque eu achei que a cor não iria se revelar ali, por conta realmente dessa oxidação. Mas está aí, gente. A tinta está aí. Eu já pintei tem um tempinho. Não alterou a cor, né? A cor não oxidou. Então, é um tratamento realmente para a vida, tá? E por conta de ser uma patente L'Oreal, você não vai encontrar essa tecnologia em nenhum outro produto no mercado. Só L'Oreal tem. Eu vou falar uma coisa para vocês. Já lançou. Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo para você adquirir. Se você tem alguma dúvida que eu não falei nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários também. Eu vou responder tudo para vocês, tá? Então, ó. Uma tecnologia incrível. Eu estou simplesmente apaixonada. Amei. E agradeço a L'Oreal por ter me convidado para esse super teste. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.